No último episódio Ai meu Deus Ai meu Deus Que que é isso aí meu nobre Sou um foguetão no meio da cara Lá vem, lá vem o boi Toma touro Ai meu Deus Carrega logo ali Vai, não morre não menino Vem, toma Nossa senhora Vem touro, toma Vem de novo Ficou com medo né Ela ficou com medo do cacete Morre é coisa ruim Agora Misericórdia Isso aqui não abre não Ai meu Deus Pra cá mesmo que eu tenho que ir Eu tenho que ir pra cima né Mas já que abriu Ai meu Deus Lanterna Leon Ai meu Deus E tem pra cá Preciso da chave Então tem que subir mesmo Cara Como que o Leon vê uma assombração daquela E fica tranquilinho Tá Agora eu quebro a cabeça pra resolver né Selecionar Espaço confirma Nem sei o que eu faço nessa patifaria A energia Ah tá A energia vem lá de cima Então eu tenho que Tá Vira isso Beleza Mas não funcionou direito ainda né O problema é que viram e viram todos né Negocinho esquisito Porque tá chegando energia Tá passando energia de lá Lá de cima Então eu tinha que virar isso aqui Mas não dava muito certo Que negócio esquisito Tá Agora eu tô vendo Não tô vendo na verdade Não tô vendo Beleza Agora é só ajeitar Esse daqui Era isso Ou tem mais outro Não acho que deu certo não Nossa Energia insuficiente Caralho De onde tá faltando alguma coisa Oxi Aprendimento Tá vindo energia Tá vindo do meio Descendo Depois vai pra esquerda Desce Esse aqui que eu tenho que virar Cadê o canalha Cara Tô perdido nessa patifaria O negócio tá dando um milhão de volta aqui Não tá dando certo Droga Aparentemente Tá dando energia suficiente Nessa porcaria Mas supostamente tá certo Ah Agora que eu tô vendo Tem um no meio E um na esquerda Ali embaixo né Não tá chegando energia nos dois não Cara Pra mim isso tá certo Agora deu certo Oxi Entendi Foi nada Era só apertar a barra de espaço Que funcionava Tá Nossa senhora Que bicho foi isso aqui Ué Cacete Que tipo de experimentos estão fazendo aqui Misericórdia Mais instrução Análise do indivíduo Regenerador Nove de abril Finalmente Criei uma nova vida Eu a chamo de regenerador Regenerei Tornado inglês Sua capacidade metabólica É incrível A menos que os parasitas Que residem dentro do organismo Sejam destruídos Seu tecido pode se regenerar Indefinitivamente Dez de abril Ao examinar o corpo Com uma mira biosensora Pude confirmar que os parasitas Se comportam como órgãos vitais Para o hospedeiro Quase como se tivesse vários corações Minha nova criação é basicamente mortal Até o próprio doutor Frank Stein Teria vontade de me cumprimentar Por este feito Treze de abril Compartilhei minha conquista Com aquele meu colega Pretencioso e arrogante A cara dele ficou branca Depois Ele começou a escrever algo Em seu caderno Achei que ficaria impressionado Mas Ele teve coragem De querer me avisar Quais eram os perigos Como ele é idiota Está tudo sob controle É verdade Data O sujeito ficou descontrolado Escapou do seu tanque criogênico O idiota No fim das contas Era eu E eu também Que vou ter que tratar com esse bicho Ai, mano Tá, isso aqui é a radiografia, né Beleza Já viram O bicho é como se tivesse vários corações Eu preciso de uma mira Cartão no primeiro andar Ai, droga Agora eu vou ter que botar isso tudo, né Ai, meu Deus O ar, o desgraçado aqui Cadê as partes do bicho? Ai, meu Deus Sai daqui Coisa ruim Cadê as partes desse canalha? Morre Ai, meu Deus Procovo, procovo, procovo Consegui matar um Desce a praga O problema é que não morre O problema é que não morre Nossa, acabou Cadê a parte? O quê? Espingarda Só tem o nome Espingarda Não tem munição não Mas beleza Achei bem fácil Matar o Regenerator Cara, eu mandei pro primeiro andar Eu tomei perdido É pra vir aqui pra baixo Só O problema é que acabou, né O problema é que acabou a munição Eu tomei perdido Tomei um susto Aquela praga daquele bicho Cara Espingarda Tá Foi menos pior do que eu imaginava O bicho era muito feio O nobre falou pra ir pro primeiro andar Qual que era o nome do primeiro andar? Eu já nem lembro mais, cara Pra cá Dá pra descer Era aqui? Aqui? Não Então tem que descer mais, né? Droga Vou ter que descer mais ainda Nossa, cara Espingarda Vai ter um tesouro perdido Ai, meu Deus Me assusta não Atom, miserável Deixa eu trocar ainda Esse cara Deixa eu ver se dá pra vender alguma coisa É só a coroa mesmo Que falta as pedrinhas quadradas Troca Tem uma coisa de útil pra trocar? Coronha Matilda Tesouro da ilha Não dá pra comprar esse aqui Birilo Tá Vou ficar só com isso Vou ficar só com isso Vou colocar mais uma pedra na coroa Combinar Vou colocar a pedra vermelha Vou vender Querem saber E você Eu vou trocar Vou vender de jeito Tá aqui Vai dar 70 mil dinheiro Nossa, cara Que medo Que medo Aquele bicho Tá bem Que minha dor Tá muito poderosa Essa mira Eu tenho que achar ela no mapa Eu já tomei esse spoiler também Eu tenho que encontrar ela Rapaz Tome Agora eu quero ver Se essa espingarda Não vai dar dano Deixa eu ver Que não dá pra equipar mais nada, né? Quero ver Se minha espingarda Não vai dar dano Nível máximo Beleza, meu nó Cara Essa pólvora Ela dá pra fazer munição de pistola E cartucho de espingarda Vou no jeito que eu tô aqui Seja o que Deus quiser E deixa eu ver Ah, cara Eu vou fazer outra coisa aqui também Salvar Poderia ter economizado No aprimoramento da espingarda Mas demole E ô Luciano Capítulo 13 Olha o ratão Ai ratão Cheguei, rato E tem uma galinha também Se eu matar essa galinha Eu consigo comer ela? Não consigo nem acertar a galinha? Ai E aqui Ficou o treco pra trás? Peste Ice gun Tá Quase não tem munição com isso Tem uma luz vermelha aqui Uma porta Deixa eu olhar pra onde é que eu tenho que ir Uma hora depois Vou subir na dissecação Inclusive ficou tesouro perdido Tesouro perdido Na sala de dissecação Tem uma portinha Pra cá Tem alguma coisa aqui? Spray Boa Aqui tem alguma coisa Quebra Merilo vermelho Perdi o que tinha pra poder pegar Vai pra cá Aqui dentro que eu não peguei o outro? Não, pro outro lado Aqui eu peguei o cartão Cadê a palhaçada Que era pra estar aqui? Lingote De ouro Beleza Limpei Agora é saber Pra onde que eu tenho que voltar Eu vou nessa área do freezer Acendi, Leon Acho que não é na área do freezer também Acho que não é E assim Tá Tá sem energia, né? Beleza Custei pra achar o lugar Eu tenho que achar onde que liga a energia Será que é onde é que eu tava? Nesse lugar aqui? Tinha alguma alavanca que eu mexi? Mano, tô perdidinho Aqui tem, ó Só que essa aqui tá ligada, né? E aqui que eu Deixa eu mexer nessa daqui Tá Desligou Ali E acendeu do freezer, né? Beleza Agora a do freezer tá ligada Deixa eu ir voltando Eu tô pro lugar certo Tô Tem que ligar num lugar Desligar no outro Liga num Desliga no outro Agora deu certo? Ai meu Deus Não posso em nada, não Não posso em nada Vamos lá Deixa eu tomar água primeiro Pra resolver esse desafio Tem que ligar 1, 2, 3, 4, 5 Crensia Tá O primeiro Pode ser desse jeito Tá O negócio é bem confuso De mexer Ó Uma ali tá ligado Falta duas energias Pra ligar ainda Que é essa de baixo Que tem que ficar Meio que daquela linha reta ali Tá O negócio é confuso Pra caramba Esse aqui Ligou algumas Eu só vou mexendo Que ideia deu E faltou Faltou uma, né? Aquela uma Tinha que ser alguma coisa Nesse sentido Desse Bregalete Duas horas depois Energia chega no número 2 ali Mas não passa pros outros lados Porcaria Tá aí assim Assim parece que Cadê o jogo? Não entendi nada que eu fiz Eu não entendi nada que eu fiz Só sei que deu certo Cadê? Sei lá que carro megui Isso aqui funcionou Negócio esquisito Caramba Tá doido Tá, beleza Arma aqui LS5 Tá Essa arma Gasta que tipo de munição? Submetralhador Tamanho médio Boa precisão Poder de penetração Acho que ela deve gastar Munição de metralhadora Então, né? Aqui é só na TPM Ela vai gastar Acho que a mesma munição Da metralhadora Vamos confirmar Vou colocar ela no atalho Opa, não Atalho 6 Colocar ela no 6 Pra confirmar Se é isso mesmo 26 Tá, beleza Vamos ver Acho que ela vai gastar Munição da metralhadora Pálvora Tem mais coisa Que eu tenho que pegar Beleza Vamos subindo E aqui F Inserir o cartão Processando Obrigado Por sua paciência Ah, essas pragas Ai meu Deus do céu Vai agora, senhor Merda De novo Ai Nossa, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai meu Deus Ai, não tem munição Espingarda Cara O que que eu faço? Cara, o que que eu faço? Eu não tenho muita munição não Ai, equipe essa arma Abriu alguma coisa Ai Ai O bicho tá me comendo Cara Mapa Eu tenho que correr? Ai meu Deus Eu vou correr Eu vou correr Porque eu não sei o que eu faço Mano Mano Não era no freezer Que tava O negócio da mira Não? Ai O pior é que a porta Abre pra esse bicho sair Ai meu Deus Cara Ai Meu Deus Cadê esse bicho? Cadê isso? Coisa ruim Ai cara Eu não sei o que eu faço Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Bota o cartão aí Só vou correr Só vou correr Porque eu não tenho munição De espingarda Eu não tenho munição Só vou correr O que que eu tô fazendo? Você não já contou Sistema Era pra vir pra cá Ai meu Deus Sai pra lá Bicho feio Nossa senhora Que isso Sai pra lá Que isso Velho Nossa Tá cheio de cara aqui Ai Eu vou acabar morrendo Tem muito cara aqui Meu nobre Acabou Acabou a munição Cara O que que eu tô fazendo? Não tem munição não Espero que seja pelo lugar certo Eu não tenho munição Se eu tivesse munição de espingarda Igual eu tinha da outra vez Eu conseguiria tretar com o regenerator Como eu não tenho Só me resta rezar E tem tesouro aqui dentro Peraí Pólvora Onde que que tá o tesouro? Ai meu Deus Cara cadê essa porcaria? Só escuta o barulho Tá em cima da minha cabeça Picha prateada Tá Deixa eu comer esse peixe Ai cara Um pouquinho Mais uma pólvora Pra fazer a munição de espingarda E deixa eu fabricar O mix É com a amarela Uma pólvora De espingarda Já Uma pólvora Já me salvava Uma Ai galera É aqui Que é o A praga do lugar Ai munição de fuzil Eu vou precisar Olha os Canalhas ali Regenerators Eu já consigo Ai peraí Que eu Tomei com medo De pronto Eu vou Ou um cotô Eu preciso Do cartão nível 3 Vou entrar Não sai daí não Seus malditos Granada de mão Não sai daí não Fica tudo quieto E por favor Vai munição Munição de espingarda Ai galera É aqui que tem Algumas instruções Caso 2002 CF Fuga de cobaia Durante uma falta de energia recente Uma cobaia acordou Da êxtase criogênica Escapou do tanque Onde estava em fuzil A cobaia foi contida Após 20 horas Deixando 7 mortos E 19 feridos Não conseguimos recuperar Um dos corpos E uma ferramenta Dentro Ai 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 A causa desse incidente Lamentável Foi o fornecimento Instável de energia Geradores antigos Não aguentam Nosso cronograma Pesado A gerência deve Priorizar as necessidades Dos engenheiros Não dos pesquisadores Para evitar Que algo assim Volte a acontecer Beleza A mira Mira biosensora A mira biosensora Serve para Serve em qualquer arma Compatível com mira Ok É Cadê ela Que essa Ah vai ter que ser Uma extinger A outra aqui Até cabe a metralhadora Só que eu não tenho munição Para ela Ai galera Coragem A ferramenta Está nesse canalha Esse canalha Pronto Tá Eu ainda tenho 3 Acho que eu não Ai Que susto Meu Deus Cara Tem um monte de generator Aqui Só que eu não vou Tretar com esses bichos Agora não E tem uma missão Que é para derrotar eles Só que eu não tenho munição De espingarda De rifle Eu consigo fazer Olha o que eu consigo fazer Então agora Eu já elimino eles Não vou conseguir eliminar Todos né Claro Vai um Já tomou ali Ai droga É carrega Errei um tiro importante Beleza Esse aqui foi Tá Esse aqui eu vou ter que dar a volta Pelo outro lado Ai Cara Esse bicho explodindo Com delay Que medo Eu não posso gastar munição A toa Beleza Pode ser que vai faltar Para o outro lá Ai meu Deus Ai perdi Ai 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 Morreu 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 nada Sai para lá Coisa ruim Ai cara Arma não tem penetração Para matar esse bicho Ai Olha que tentação Ai Caramba Arma não tem penetração Para matar esse bicho Não Magno O problema O único problema É que eu não tenho munição De Magno Mas a Magno Não tirou um só E agora ferrou Agora ferrou Tem três balas Três Como é que eu vou resolver Esse problema na faca Eu já fiz tudo O que eu tinha que fazer Não sei Atualizar o cartão Cara Eu tenho três Balas Ah Eu ferrou Ai meu Deus Ai meu Deus Vai Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Alguém jogou uma bomba aqui dentro Ai Ai meu Deus, vai Linho, vai Linho, vai Linho Estão caras jogando bomba aqui dentro, mano Cadê esse canalha? O que você acha disso então, comédia? Já que você gosta de jogar, eu também sei Tem outro? Ai meu Deus, eu vou morrer jogando esse jogo Eu vou morrer jogando esse jogo, de onde surgiu esse cara? Ave Maria, doido Nossa Senhora, estou em choque Ai, acabou, acabou a munição Ai meu Deus, munição, 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 por favor Alguém dá alguma coisa? Pólvora, ai cara, de onde surgiu que cara? Que cara ali, mano De onde surgiu que cara? Quatro, quatro, quatro De onde surgiu que cara? Que susto Morre, coisa ruim Ai cara, não dá pra jogar esse jogo não Eu falo com vocês que não dá pra jogar isso Misericórdia Misericórdia Daqui a pouco aparece outro capeta do Regenerator aqui pra cima de mim Ai meu Jesus Cartão, terceiro andar Cara, eu não tenho... Ah, deixa eu gastar uma vida dessa O peixe eu já comi, né? Cara, eu não tenho pólvora, eu não tenho nada Eu não consigo fazer nada Eu tenho uma munição de Magno Jesus amado Pronto, eu vou Ai, tem coisa aqui dentro Acabei de ver que tem munição do lado de cá Tem erva e munição de fuzil Do outro lado Cadê a munição de fuzil? Beleza Pelo menos eu consigo tretar com o Regenerator Quando aparecer, né? Nossa, cara Pelo amor de Deus Por que que eu jogo esse jogo? Por que que eu fui inventado de jogar esse jogo? Continua indignado comigo mesmo Ai, vamos lá Nível 3 Ai, respira Respira, vamos nessa Aquele outro Regenerator lá Eu não vou atrás dele não Tomar quem fica trancado Vamos lá Recurso Aqui é pra guardar a Ashley Beleza, peseta Vamos ir voltando então, né? Abre Cara Toco minhas pernas até bamba Depois daquelas pragas daqueles bichos Isso aqui eu vou Pra cá Tá Aqui não tem nada que eu consiga pegar desse lado não, né? Abre isso aqui Cartão nível 3 Toma, não dá, cara Você tá concentrado E vê uns bichos do nada Eu fui comer a cara e ir embora Merda Isso lá Não dá pra ser Ficou bem. Nossa senhora, bora ver os resultados. Outro resgate, pra variar. A precisão aqui, esse aí tem bastante tira, hein? 88% de precisão, matamos 62, por incrível que pareça, não morri nenhuma vez e acabou. Continua no próximo episódio.